Música Estamos na Quinta do Barão em Loureiro, onde estamos no Complexo Desportivo do Clube Desportivo Loureiro. Vamos apresentar mais escalões de formação. É a vez dos Infantis B do Clube Desportivo Loureiro. Tenho já a possibilidade de ouvir o técnico de Infantis B do Clube Desportivo Loureiro, José Alves. José, boa tarde. Como é que está a correr para já a temporada deste seu escalão? Dentro dos possíveis está a correr bem. Estamos a cumprir os nossos objetivos. Por isso só posso dizer bem deste grupo e estou satisfeito. É o primeiro ano que está no clube? Sim, é o primeiro ano que estou no clube. Já tenho alguns anos de experiência em outros clubes e em outros escalões, mas é o primeiro ano. O que é que está a achar da formação do Clube Desportivo Loureiro este ano com uma novidade, novas infraestruturas? Bem, é um clube que está a crescer, tem vindo a crescer e tem boas bases. Queremos fazer cada vez melhor e eu penso que temos tudo para continuar a evoluir. E eu sou mais um para ajudar. Ficam assim as palavras do treinador de Infantis B do Clube Desportivo Loureiro, José Alves. Daqui a pouco vamos conhecê-los um a um. Boa tarde, sou Matilde. Jogo a guarda-redes e vou acertar na trava. Olá, meu nome é Martinho Cabral. Sou média. Eu vou acertar na trava. Olá, sou Rodrigo Valiente. Eu jogo a média-esquerda. Vou tentar acertar na barra. Boa tarde, sou Diogo Silva. Sou defesa central e vou acertar na trava. Boa tarde, sou Diogo Silva. Eu sou Tiago Quadros. Sou extremo e avançado e vou acertar na barra. Olá, eu chamo-me Duarte Nunes e sou lateral-direita e vou acertar na trava. Sou João Pedro. Sou avançado e vou acertar na trava. Sou Leonardo Lopes, sou atacante e vou acertar na trava. Olá, sou Xavier Valiente. Sou defesa e vou acertar na trava. Olá, sou Gustavo Rodrigues. Sou defesa esquerda e vou acertar na barra. Olá, eu chamo-me Leonício Santos. Sou guarda-redes e vou acertar na trava. Demos a conhecer os infantis B do Clube Desportivo Loureiro desde a Quinta do Barão. Demos a conhecer os infantis B do Clube 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 do Clube